Delícias e Talentos, oferecimento Empório de Baco, a sua loja de vinhos na Serra. Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Delícias e Talentos. E hoje nós estamos em São Pedro da Serra, nessa charmosa galeria aqui, para conhecer um espaço diferente, com uma culinária diferenciada. E quem vai nos receber aqui para apresentar esse espaço é a Kênia. Kênia, bem-vindo aqui ao Delícias e Talentos. É um prazer apresentar para friburguenses e para todos os nossos telespectadores esse diferencial aqui. Primeiro, curiosidade, Kênia. O que significa esse nome? Boa tarde, obrigada por vocês, pela visita de vocês. Opa, tem, começou assim. A gente idealizou de fazer uma comida diferente aqui em São Pedro da Serra. E começamos já, vamos fazer a batata, que era uma receita da minha avó, aprimoramos essa batata. E ela, a pessoa chegava aqui e falava, tem batata, tem de quê? Aí dava sugestão, a gente não tinha um nome ainda. Aí começou, não. Aí quando a pessoa voltava de novo, aí já tinha outro tipo de batata. Aí falava, ah, opa, opa, tem, opa, tem a batata. Aí ficou com dois A's, porque aí eu fiz a numerologia, que eu gosto desse lado esotérico e precisava de um outro A para poder fazer o número que seria ideal para o nome da loja. Então, gente, opa, tem, tem de tudo aqui para você saborear em São Pedro da Serra. Lumiar em São Pedro da Serra, Kênia, já ficou conhecido aí como roteiro turístico. E você empreendeu, você junto com a sua família, empreenderam para trazer também uma coisa diferente, né? A ideia da batata, que é uma receita que você disse para mim, que é de família, é para empreender e trazer aí para turistas, visitantes e o pessoal aqui de Nova Friburgo, uma receita diferente. Pois é, e a nossa batata, assim, tem o diferencial que ela é servida na mesa, o chefe maçarico, que é o meu esposo, faz um passo maçarico na mesa da pessoa, entendeu? E nós estamos cada vez mais aprimorando, botando mais sabores para atender melhor os visitantes, tanto de fóruns turistas, quanto os friburguenses que sempre vêm a Lumiar em São Pedro para degustar os restaurantes gastronômicos daqui. Quem conhece aqui Lumiar em São Pedro da Serra, sabe que o clima aqui é diferente. É um clima familiar, de receber os amigos. Quem acompanha aí vai dar uma olhada agora, está aparecendo na sua tela? As redes sociais aqui do Opa tem. É casa para receber os amigos, para compartilhar da boa gastronomia, né? E tem todos os sabores. Dá aí aquele aperitivo aí para quem está nos assistindo, que sabores vai encontrar por aqui? Vai encontrar moqueca de camarão, bacalhau, mignon com gorgonzola, estrogonofe de frango, estrogonofe de carne. Você tem a opção de ser batata inglesa ou batata doce, para quem tem esse lado fitness agora. Isso. E mais alguma outra que alguém queira, a gente coloca no cardápio. Opa, tem. Tem a tua ideia aí, tem uma ideia de um sabor. Traz para eles aqui, que eu tenho certeza que eles vão colocar no cardápio. Onde fica essa casa? Vamos convidar a todos aí que estão nos assistindo, para conhecer, enquanto a gente dá uma passeada aqui pelo ambiente. Olha, nós estamos na Galeria Vila Serrana, na Praça de São Pedro da Serra. Logo assim que chega em São Pedro. É só parar aqui, que a galeria está show de bola. Opa, tem também artesanato, né? Tudo feito aqui com material de reaproveitamento, certo, Kenia? Nós temos artesanato de madeira de reaproveitamento, que são madeiras que as pessoas, nós ganhamos para trabalhar com elas. Árvore que cai, corta por algum motivo de risco. E nós trabalhamos, fazemos banquinho, suplá para servir alguma coisa. Inclusive, nossa batata é servida aqui, tábuas para tábuas de queijo. Tem as camisas também, que são umas camisas diferentes, que nós oferecemos aqui para as pessoas que vêm. As peças são únicas, né? Muito bonito. Quem sair daqui, vem aqui curtir uma batata, vem aqui curtir a noite de São Pedro da Serra, vai encontrar também, já vai sair daqui. Comendo uma batata gostosa e com uma peça diferente, levando aquela lembrança de São Pedro da Serra. Isso. O grande lance da gente é querer mostrar coisas diferentes. Então, as camisas são peças únicas, os artesanatos são únicos e a nossa batata é única também. Então, tem uma variedade aqui de peças do artesanato. Quem está passeando aqui pela loja, confere aqui todo esse material aqui em exposição, certo, Kenia? Para que a pessoa possa conhecer também e valorizar essa arte aqui em São Pedro da Serra. Isso. Perde muito, de repente, você às vezes tem que cortar uma árvore, uma coisa por causa que está em risco. Aí as pessoas hoje em dia já até sabem que a gente trabalha com isso e já traz material para a gente. E vocês recebem muitas pessoas assim de fora, turistas, visitantes, que vêm a São Pedro da Serra e se surpreendem de ter um espaço aqui com uma colidária agregada ao artesanato? Sim. Inclusive, já tivemos o prazer de receber pessoas até voltando a São Pedro e trazendo amigos para experimentar a batata porque gostaram tanto e já estão voltando. Eu e a Kenia vamos dar mais uma passeada aqui pelo Opa Tem para conhecer o espaço, para ver o diferencial. Já estou olhando aqui que eles têm cerveja artesanal, uma carta de vinhos também diferenciada. Kenia aqui já preparadas para saborear essa batata. Está na hora do Ricardo trazer e apresentar para a gente essa batata. Pois é. Ricardo, é contigo agora, meu querido. Traz essa batata. Gente, que cara linda. Ricardo, sente aí conosco. Quero saber qual é o segredo dessa batata. Você que é o chefe aqui, responsável. Na verdade, é uma batata muito bem temperada, feita com muito carinho, um produto artesanal. E espero que vocês venham e saboreiem com tanto gosto como eu faço. Que história é essa de ser chefe, de empreender junto com a sua esposa, com a família? Como é que você foi desenvolvendo essa receita? É, na verdade, eu gosto muito da parte de culinária. Sempre cozinhei em casa, minha esposa não é muito estalhada na cozinha. Então, a parte da cozinha sempre eu tomei em conta. E estou levando isso agora para sempre as pessoas elogiaram, gostaram muito. Então, estou levando isso agora para ver se eu consigo espalhar e ver se vocês gostam do meu tempero. Uma coisa caseira, trazida de vovó. Então, vai ser maravilhoso. A Kênia já me declarou aqui que nós temos vários sabores. Sabores que foram desenvolvidos de acordo com os clientes que vieram aqui e foram perguntando Opa, tem um sabor tal? Opa, tem um sabor tal? E assim você também vai testando os sabores para chegar a esse prato hoje? Isso, isso. Na verdade, estamos abertos a qualquer tipo de sugestão. Começamos com uma batata de queijo, quatro queijos. Depois passamos com uma batata de estrogonofe, estrogonofe de carne, estrogonofe de frango. Coisa que as pessoas gostam muito. Aí, conforme foi tendo a opção, que aí chegamos ao nome da loja, chegamos a moqueca de camarão, chegamos a de bacalhau, chegamos a usar de filé mignon com gorgonzola. E espero que vocês venham aqui, deem mais sugestão e sejam bem-vindos. E qual é o sabor que a gente vai experimentar hoje e apresentar aqui no Delícias e Talentos? Hoje nós vamos experimentar uma deliciosa batata de bacalhau, feita com muito carinho e que é o xodó. Eu vi que tem um truque diferenciado nessa batata. Vamos ao truque? Vamos ao truque. Espero que vocês gostem. Imagine se televisão tivesse cheiro. Seria saborosíssimo. Ricardo, eu tenho certeza que quem está em casa ficou com água na boca. Nós vamos provar aqui agora para saber se vale a pena vir a São Pedro da Serra, visitar que a Opa tem e conhecer. Então, deixa aqui o seu convite para quem está em casa, para vir aqui, para saborear e conhecer o espaço de vocês aqui na gastronomia, no artesanato. Venham todos conhecer a batata, os artesanatos e conhecer São Pedro da Serra, que é um lugar maravilhoso. Espero que vocês curtam bastante. Kenia, vamos provar aqui para ver se o chefe está aprovado? Eu sou suspeita, porque para mim está aprovadíssimo. Vamos provar então. Bacalhau de verdade, hein, Ricardo? Bacalhau de verdade. Tenho certeza que quem vier aqui ao Opatim vai ter o prazer de provar Bacalhau de verdade. Uma delícia aqui oferecida da família de vocês para toda a família friburguense. Kenia, e você aprovou? Eu aprovei. Uma delícia e recomendo. Aprovou? Deixa aqui então para todo mundo um convite. Faça aí a sua mensagem para que as pessoas venham também saborear. Ó, maravilhosa. Vem, vem experimentar a nossa batata aqui no Opatim. Opatim tudo. Tem carinho, comida boa, artesanato. Vai ser bem recebidos. Vem, vem a família. Vem aqui em São Pedro. Muito obrigada a vocês por receber aqui a TV Zoom, o Delícias e Talentos aqui no programa dessa semana, que a gente possa apresentar para o friburguense, para os nossos telespectadores e todos os visitantes, que Nova Friburgo tem sim muita gente empreendendo, produzindo delícias, produzindo talentos e que você aí de casa deve vir conhecer. Esse programa vai ficar disponível para você nas nossas redes sociais, no nosso aplicativo, no site e é apresentado pelo sistema RCA e também pelo sistema Free Cabo. Então, fiquem aí com as nossas delícias e os nossos talentos da Opatim. Delícias e Talentos. Oferecimento, oferecimento Empório de Baco, a sua loja de vinhos na Serra.